Os pais, aqui, só não tiveram, não é? João 10, 57, 3 Eu sou o pastor E conheço as minhas obras E elas me seguem Quem pertence ao reparo do Senhor Percebe a voz do Mestre Deus sai desse lugar Que de adoração é pra Ele O louco é pra Ele Amém? Você que tem que adorar ao Senhor O meu anjo me esfriou do jardim Sua humildade colocou jardim em mim E se eu vender esse lucro que eu tenho Nem gosta do amor Eu falaria Pois o amor não se contra E quem se perece Ou a dor se ganha De graça ou percebe Que de adoração é pra ele Amém? Que de adoração é pra ele E se eu vender esse lucro que eu tenho E se eu vender esse lucro que eu tenho Amém? Amém? Que de adoração é pra ele O meu, o meu e o seu, o saco Só o abenço da minha vida Só o dinheiro E o seu bebê, o seu bebê E o seu bebê E o meu amor, o amor E o meu amor, o meu amor A pessoa não se encontra em vez É assim, o amor se ganha de graça Recebe que eu quero mais sentir 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 Amém.